Oh, 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 vocês estão aí? Que bom que vocês chegaram! Entre, fique à vontade! Bem-vindos à nossa casa! Muito bem, é isso aí, bem-vindos! Ó, separamos um presente muito legal pra vocês. Pega lá, Teteu, pega um presente. Presentão, acho que vai ser muito importante, não só no final do ano. Presentinho! Presentinho? Você acha? Vamos ver aqui, ó, tira a caixa aí, tira a caixa. Tira a tampa, tira o presente aí, Matheus. Olha o que temos aqui, um capacete, é isso, João? É, Matheus? É, na verdade, é um relógio. Muito bem! Então deixa o papel mostrar. Parece um capacete, mas não é, é um relógio, olha aqui. Em relógio você pensa em tempo, é isso que iremos dar de presente pra vocês. Tempo, nesse 2014, né? Temos corrido tanto e o nosso tempo tem ficado muito pequeno. Não só tempo, mas tempo de qualidade. Pra sua família, com seus amigos e principalmente, tempo com Deus. Esse é o presente da família Passos aqui pra vocês. 2014, com muito tempo, com Deus, com os amigos e com a família. Qualidade de tempo! A gente não quer ser. A gente não quer ficar. A gente não quer ser. A gente não quer ficar. O que é isso?